Será que é possível você encontrar o seu amor no aplicativo de relacionamento? Nessa vitrine, né? Que são esses aplicativos. O que você acha, amor? Acho que é impossível. Também acha? Claro que não! Nós é do aplicativo. Nós nos encontramos e nos conhecemos no Happen, um dos aplicativos que existem de relacionamento, né? Verdade, gente. Entre os vários que existem. E aí hoje nós somos casados, somos sócios, né? Então somos a prova viva de que sim, você pode encontrar o seu grande amor no aplicativo de relacionamento. Também conhecemos outros casais que se conheceram em aplicativos e que hoje tem até filhos, né? Também tem negócios juntos, amigos, né? Sim. Tem negócios juntos. E, gente, é muito de o que você quer, o que você busca dentro desse aplicativo, né, amor? Acho que é muito essa questão de que você pode encontrar pessoas boas dentro e fora do aplicativo, assim que você pode encontrar pessoas ruins dentro e fora do aplicativo. não é por estar no aplicativo que tem que ter um preconceito de que aquela pessoa é uma pessoa ruim, que só quer oba-oba, não quer nada com nada, não quer namorar e não quer casar, né? Encontrar a pessoa certa pode ser em qualquer lugar, em qualquer hora e basta acontecer de ser a pessoa no momento certo, na hora certa. É, o bom do aplicativo é que ele te oferece ali uma comodidade maior, né? Já que você tem ali na palma da sua mão várias opções. Eu e o Rafa, a gente se conheceu pelo Happen, que é aquele aplicativo que você encontra com pessoas que se cruzaram, né, no mesmo caminho. Sim. E por coincidência, nós morávamos ali na mesma rua, na mesma avenida, né, amor? Uhum. E aí, depois de uns dias conversando, a gente teve o nosso primeiro encontro pessoalmente. Eu lembro que quando ele abriu a porta do carro pra mim, gente, aquele cheiro dele, assim, me conquistou. A gente se botou aqui embora. Deixa ele descer. E aí, o que acontece? Primeiro, ela me ignorou, porque ela demorou semanas pra responder. Convidei ela pra ir no festival de rock, que é muito massa, que é uma bananada. Ela me ignorou, não foi, obviamente. E na outra semana, a gente acabou se encontrando pessoalmente. A gente começou a conversar, ficou uma semana pra ir conversando, e depois fomos lá pra casa, né? Nossa, amor, eu preciso dar mal, Thaís. O quê? Assim, ó, é porque a gente combinou e ela aceitou ir lá pra casa. E pra mim, tudo bem, isso é ótimo. E esse negócio de achar que a gente vai encontrar pessoas ruins no aplicativo, é preconceito. Assim como achar que só porque a mulher foi pra sua casa na primeira noite, ela não é uma mulher boa. E também é preconceito. Tô aqui casado com uma mulher maravilhosa, que eu amo demais da conta, e a gente deu super certo em vários aspectos também. Tem uma sintonia incrível. Eu não paguei pra ele falar isso, gente. Mas não tem uma sintonia incrível? Nós temos, não. É uma sintonia incrível. Em vários pontos. Então, assim, existe realmente amor nos tempos de aplicativo. Existe amor nos aplicativos também. Assim como você pode encontrar pessoas ruins nos aplicativos. O mais importante, eu acredito, é não mentir. Então você vai encontrar pessoas que não vão mentir, que só querem falar o que você... Falar o que você quer ouvir pra conseguir só ter uma noite juntos. Pode ter? Filtrar. Pode ter essa pessoa. Tem que saber filtrar as pessoas. O que tem que estar muito claro, o que tem que estar muito bem conversado, é essa questão do momento. O que você quer? Você pode estar no momento que você quer sua balbó também. Mas se você tiver no momento que você quer uma pessoa séria, quer alguma coisa, um relacionamento mais sério, isso tem que estar claro pra quem você conversar. Porque assim você pode ter a chance de encontrar pessoas que querem o mesmo que você. Sim. Então, gente, não se feche pra essa ideia do aplicativo, tá? Eu vou ser bem sincera com vocês. Eu acho o aplicativo uma ideia super bacana, pra você que não tem aquele tempo, considerando os tempos de hoje, né? De ficar ali, tendo essa vida social agitada, e você tem na palma da sua mão ali infinitas possibilidades. Aprenda a filtrar, porque realmente tem pessoas que estão ali afim só de algo momentâneo mesmo, e tem pessoas que estão ali afim de encontrar uma pessoa pro resto da vida. E tem gente que não tá ali afim de encontrar alguém pro resto da vida, mas que acaba acontecendo, né? Então, é possível sim. Mas filtre, tá, gente? Converse, busque informações, né? Busque saber se aquela pessoa tá falando é realmente verídico, busque saber se tem pessoas em comum, todas essas informações são muito importantes. Mas não se feche pra essa ideia do aplicativo de relacionamento por preconceito, principalmente dos outros, tá? Porque isso hoje em dia não funciona, não existe mais. Eu e o Rafael, nós somos um casal de aplicativos de relacionamento, e conhecemos muitos outros casais que se conheceram em aplicativos e que estão super bem hoje em dia. Inclusive, eu celebrei o casamento de uma filhada recentemente, há um mês atrás, e ela e o meu agora filhado também se conheceram... Eu não vou pagar danos morais por essa visitação. Se conheceram em aplicativos. E uma história muito engraçada que aconteceu foi que ela, depois de um tempo, depois de um bom tempo que eles estavam juntos, descobriu que uma das fotos que ele usou no aplicativo... Detalhe, uma das fotos pelas quais ela mais, assim, se apaixonou. Foi, as fotos que ela mais gostou não eram dele, que era uma foto que era zoeira dele com os amigos, era uma foto de um cara sem camisa, assim, todo forte, musculoso. E ele achou um absurdo que ela tinha acreditado. E ela achou um absurdo. E quando ele descobriu que foi a foto que ela mais tinha gostado, isso hoje é uma piada entre eles, é uma brincadeira, né? Eles iam curtindo com a cara do outro. Foi demais, gente. E esse casal super querido, caso esses dias, teve um casamento lindo lá na Barra de São Miguel, que foi um casal aí de aplicativo. E à distância também, né? Se eles permitiram, a gente coloca essa fotinha pra vocês verem aqui. A gente tem um casal de amigos, por exemplo, que ele é de Goiânia, que tava em viagem lá pra Foz do Iguaçu, Foz do Iguaçu, ou Paraná, não sei, pro sul, combinou, deu match com uma menina de lá, e eles se casaram. Hoje são casados também, são sócios de negócios, e já tem duas filhas. Então como que eu posso falar que isso não dá certo? Dá super certo, né? Assim como eu tenho um primo, não é bem aplicativo, que encontrou a esposa e a mulher, a vida dele com duas filhas também hoje já, eles têm duas filhas juntos, encontrou numa boate, aqui de Goiânia. Nós somos aqui de Goiânia, aqui de Goiânia é boate. Então assim, não existe regra, tudo pode dar certo. Tanto pode dar certo encontrando a pessoa no aplicativo, ou encontrando a pessoa na igreja, ou na boate. O que importa é encontrar a pessoa certa, no momento certo, e não mentir, né? E ser claro no ponto do que você quer, qual é o seu objetivo. Exatamente. Se você é uma pessoa que só encontra o amor da sua vida, você não pode se fechar para as oportunidades que vão surgindo aí. E aí tem Rapp, tem Tinder, tem... Tem... Tem Nercircle, e vários aplicativos que se você... Poff desse mundo já deu tempo. É, né? Mas a gente... Mas aí é que tá. A gente tem três anos juntos, três anos de casados já, né? E a gente sabe que pode dar certo, né? Ainda hoje tem muito aplicativo, tem muita gente que se conhece o aplicativo e acaba dando certo. Sim. Gente, se você tá gostando desse conteúdo, ó, não se esquece de curtir aqui, deixar seu comentário e compartilhar com as pessoas que você gosta. E se você acha que ele dá certo pro aplicativo, comenta aí, fala assim, não, dá certo mesmo, ou se fizer conta assim, não, dá certo. Não, isso aí é balé, só tem gente ruim lá. É, também se inscreve aqui no canal pra fortalecer meu canal, porque eu preciso de você inscrito aqui. Esse é um canal da Altar Alianças, que é a nossa loja de alianças, você encontra alianças maravilhosas, o melhor atendimento que existe, né? Com alianças e joias magníficas, magníficas, com joias e alianças maravilhosas pra vocês. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o nosso site, o link dos nossos atendimentos no WhatsApp e também o nosso Instagram, tá bom? Acompanha a gente lá nas nossas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo, gente. Beijo gordo!